Fiz uma conta para a senhora no Instagram e estou vendendo as fotos da senhora. Não é besta. Estou, vó. Tu não é besta. Estou. Ai, ai. É sério. Quando eu saio de casa, vou embora. Vou ficar mais marido. Vou. Eu não sou palhaça para fazer. Eu não sou mercadoria para vender. Olha.